Opa, e aí, tudo bem? Bom, vamos pôr esse jogo agora aqui para ficar mais interessante, mostrando o placar, fazendo passar de fase, aí acho que fica mais legal, né? Então, vamos fazer assim. Primeiro vamos no HTML. Então, vamos lá. Vou colocar na ordem inversa aqui. Olha aí, metade português, metade inglês de novo. Você também faz isso? É horrível, né? Muito bem. Agora vamos formatar só esse Gigi aí, olha só. Gigi.scores. Opa. Vai ter display flex. Os livros lá dentro vão ter flex 1. O que eu estou fazendo de errado aqui, hein? Ah. Tá, vai ter. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. assim é, não fica muito bom se não for no celular aí vamos fazer assim ok, que aí no desktop ele vai parar ali e no celular vai ficar bom tá aí, muito bem bom, a gente vai fazer agora o score que é a variável placar aqui atualizar lá então, para isso eu vou transformá-la numa propriedade e vou colocar em window isso aqui é um golfinho comum ah, não pontos que legal claro muito bom vou tentar de novo tá lá um pontos dois tá funcionando, né vamos perder ponto agora funcionando também perdendo ponto também funciona beleza espetacular vamos fazer a mesma coisa agora com a fase a fase e aí a a a i E aí, a gente vai fazer ele, passar ele fase, aqui, dependendo do placar. A gente vai fazer assim. Se o V for menor do que 15, fase igual a zero. Se não. Math.flur, V dividido por 15, desse jeito. Muito bom, 15 é muito, eu vou botar 5. Na verdade, 15 é o que vai ser no jogo no final, mas para a gente testar fica ruim, né? Então, vamos testar com 5. Olha aí, Narval. Fiz um ponto. Isso aí é uma baleia azul, mais um ponto. Isso é uma jubarque. Muito bem. Isso é uma franca. E isso é uma beluga. Ah lá, fase 2. Beleza. Passamos de fase. E ainda temos aí uma beluga, uma franca, e assim por diante, né? Só que a gente passou de fase e ele está mostrando as mesmas imagens. E essa era a graça da passagem de fase, que era mostrar imagens diferentes, que é isso aqui. Olha só o que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Function. Sufixo. 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 Podia ter um random.choice igual no Python, né? Não tem que pena fazer assim ou não que pena ou não muito bem, acho que é isso vamos ver esse é um liso do sul esse é um crepúsculo esse é um comum isso é uma beluga, não, um narval isso é um hi-hawagi e ela lá trocou de imagem, que beleza, isso aí acho que é uma baleia azul muito bom, isso é uma jubarque com certeza esse formato dela é inconfundível isso é uma cinzenta muito bom isso aí é um comum esse é um liso do sul e o lance de passar a pontuação muito rápido vai fazer com que não tenha que ver todas as imagens e tal mas não faz mal muito bom, isso aí é o que mesmo? isso é uma piloto isso é uma franca é uma cinzenta olha aí, fase 7 essa aí é uma caixa lock isso é uma azul e já pulou da 8 pra 10 tá vendo? esse esquema não tá legal então, mas beleza vocês viram aí, tá tudo funcionando já, né? é só ajustar as variáveis agora, então a gente vai fazer assim ao invés de fazer cinco pontos pra passar de fase vai ter que fazer 15 quando o cara acertar ele faz um ponto quando ele errar ele perde uma quantidade de pontos igual ao número da fase em que ele está beleza isso vai tornar mais difícil mas ao mesmo tempo não vai estar desanimador, sabe? link normal muito bem a última coisa que eu quero fazer hoje é o seguinte o cidadão entrou no jogo jogou um tanto fechou voltou amanhã o placar não vem zerado então a gente vai fazer assim então a gente vai fazer assim, olha só if local storage .placar 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 desse jeito desse jeito .placar e na hora que eu seto o valor eu faço .placar 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 igual ao valor assim e aí se eu jogar aqui vamos lá esse é o Niso do Sul Isso é uma mink Muito bem E eu vou recarregar a tela E deu errado Vamos ver O que houve? Local storage Limpar aqui Lixo de todas as aplicações que eu fiz Isso é uma beluga Muito bom Isso é uma caixa lock Muito bem Local storage Placar 2, está lá Vamos recarregar Deu errado Local storage O placar está lá, foi na hora de ler Ah, claro Ele veio o placar, só não mostrou na tela Então vamos lá, isso aqui é uma beluga Olha lá, 3, maravilha Meu placar está salvo Então aqui No final Depois popular Dessa coisa toda A gente vai fazer Placar Igual a placar Deixa eu ver se isso resolve Está lá Porque ele setou o placar Então Já colocou ali O valor Está aí Temos aqui já Um joguinho Que pode não ser muito interessante Para quem não tem interesse em cetáceos Mas para a galera Que está lá tentando justamente Decorar isso aqui Parece que está Funcionando bem Beleza Acho que é isso É isso aqui que precisava No vídeo de amanhã A gente vai Pegar esse joguinho aqui E vai escrever um arquivo De manifesto de cache Para ele Para ele funcionar Offline Beleza E aí a gente termina E aí, o que você está achando? Ah, sim Tem um negócio que eu posso fazer aqui Cara, importante Eu posso vir aqui Agora E fazer isso aqui Olha só Eu não estava com pressa De fazer isso Mas Eu sei que vai ter uma galera aí Falando Pô, mas é tudo global E tal Está errado fazer isso aí Vocês têm razão Ok Pronto Ok Mas quebrou nada Não quebrou nada Olha que maravilha Pronto Continua funcionando Está aí Ok Então eu separei o escopo aqui Por que eu faço isso Só no final? Porque no meio do caminho Se eu preciso Inspecionar o que aconteceu Eu posso ir lá no console E executar as funções Sem precisar ficar setando O contexto lá Não que seja muito ruim Setar o contexto lá Só uma questão de praticidade mesmo Por isso eu deixo isso aqui Para o final Beleza? E aí, o que você achou? Deixa comentários aí Para a gente Conta o que você está achando O pessoal andou elogiando As últimas vezes que eu fiz isso De escrever uma aplicação assim Do mundo real Embora não siga uma sequência Muito didática Mas a gente acaba mostrando coisas Que são da realidade Que em uma série de vídeos didáticos Você acabaria não mostrando O que você acha? Devo fazer mais assim? Construir aplicações? E ir mostrando no YouTube? Para você ver como a aplicação é construída? Se você acha que sim Dá seu like aí Deixe seu comentário Para a gente saber Do que vocês estão gostando Do que não estão gostando Saber o que colocar aqui no canal Beleza? Valeu Música 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 Tchau, tchau.